Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera, bem-vindos ao canal Kawasoi Extreme Nesse vídeo eu irei mostrar aqui e falar sobre os acessórios essenciais indispensáveis para o Game Boy, tanto o Clássico, quanto o Pocket, quanto o Lite, quanto o Advanced, beleza? E os outros o SSP em diante, beleza? Depois da vinheta, assistam o vídeo até o final, depois da vinheta eu vou falar tudo sobre os acessórios essenciais e dar detalhes sobre um em questão aqui, que vocês vão gostar de saber algumas coisas, beleza? O primeiro dos acessórios essenciais é o Link Cable, esse cabo aqui, que liga um Game Boy ou o outro para você jogar a partida multiplayer, tá ligado? Isso aqui serve também para aqueles jogos de Pokémon, Pokémon, posso esquecer o Pokémon de uma pessoa para outra e tal, jogo de corrida, para jogar de dois... Esse Link Cable aqui é do Game Boy clássico e também serve no... se não me engano serve no Pocket e no Game Boy Color, tá ligado? Se eu não me engano, né? Porque tem também outros aí que não é compatível, são de outra geração. O Link Cable em si, ele permite te ligar o seu Game Boy a outros Game Boys e experimentar o prazer das competições com multijogadores em miniatura. Dependendo do jogo, pode trocar pontuação, itens ou jogar simultaneamente. E alguns títulos te permitem compartilhar a diversão com apenas um jogo, beleza? Esse cabo funciona apenas em alguns aparelhos de cabo... Cada cabo desses Link Cable, cada tipo, funciona em determinado tipo de Game Boy, que tem a geração 1, 2 e 3, beleza? Então vai ter os cabos respectivos para cada um. Esse é um dos acessórios essenciais que eu falo muito com vocês. O segundo acessório essencial seria... ele é um dos acessórios essenciais para ter no Game Boy, o Game Boy Advance e o Game Boy Advance. É o famoso Ezeflash, ou seja, o Flash Card. O Ezeflash Junior, por exemplo, ele é para Game Boy Clássico, Pocket, Light e Color. Ele também funciona nos Game Boy Advance, normal e SP, beleza? Só no micro que não funciona. E nem nos DS, que os DS não entram no circuito de cartucho. O essencial desse Flash Card é o seguinte... Esse Flash Card permite você, através de um cartão de memó, um micro SD, colocar todas as suas ROMs, bibliotecas de jogos do Game Boy... Do Game Boy Clássico ao Color. Tudo ali dentro, beleza? E poder jogar a qualquer hora nos seus consoles. De boa. No Game Boy Clássico ao Color, você joga de boa sem esse daqui. Essa versão aqui. O Ezeflash Junior. Eu vou deixar na descrição o link para esse daqui, esse tipo aqui. Para vocês comprarem. Eu vou deixar o link de três locais. Se vocês vão achar. Tem o Ezeflash Omega. Como vocês estão vendo ali, o sinal de Omega. E ele é para Game Boy Advance. Essa versão aqui, ele vem na caixa com outra parte dele aqui, menor, que serve para quando você for encaixar lá no Nintendo DS Lite. Para não ficar muito exposto com ele. Eu vou deixar... Depois eu vou... É... Quando eu comprar o meu, quando eu estou para comprar um, eu mostro a vocês no vídeo como é que é tudo sobre esse Ezeflash. Esse daqui, ele tem... O outro também tem bateria. Tem um modo de relógio. Aqui, tem um modo de relógio lá. Quando você joga Pokémon. E o relógio continua rolando, tá ligado? Passando os dias e contando. Esse daqui também tem a mesma coisa. Mesma função de relógio. Beleza? Esse daqui tem muitas funções que vocês vão achar. Eu vou deixar o link de um canal do YouTube que explica tudo sobre o Ezeflash. Tanto o Junior, esse Omega. Ah, e depois do Omega, tem o Omega. O Omega Definitive Edition. Que já é um mais avançado do que o Omega normal. Do que aquele outro lá, o anterior. Só que o daqui é um pouquinho mais caro. Mas... Vale a pena. Beleza? É... Como eu falei, vou deixar o link na descrição do canal que fala muito sobre ele e dá detalhes de como fazer alguns procedimentos. Depois também eu vou fazer no meu canal o vídeo mostrando. Também. Para vocês verem como é. Caso alguém tenha dúvidas lá no canal do cara. Porque o cara mostra muito rápido. Eu vou fazer mais devagar ainda o meu. Mostrando mais detalhes e coisas que tem que fazer. É... O Ezeflash em si. Ou o flashcard. É muito bom para quem joga. Quer ter toda a coletânea de jogos. Aqui também você dá para botar nesse Ezeflash do... Do Game Boy Advanced. Toda linha. Toda a biblioteca do Game Boy Clássico ao Color. Beleza? E a do Advanced também. A do Color. A do Clássico e Color. É... Praticamente dá na mente. Você bota tudo aqui e joga até no Game Boy Advanced de boa. O outro acessório essencial. O terceiro acessório essencial. Que eu acho muito bom. É o... Esse... O transmissor sem fio. Para jogar partidas online também. O... É o famoso... É... Link... Wires. Ele vai conectado no... Tanto no Game Boy Advanced de conta no SP. E ele transmite tudo sem fio. Você dá para fazer tudo sem fio. Sem ter aquele cabo enorme. Atrapalhando tudo. Beleza? É um ótimo acessório. Só que é difícil de achar esse acessório. Hoje em dia. Tem muita gente que acha... É... Quando acha... Ele está caro demais. Entendeu? É porque é muito complicado achar. É... E... O quarto acessório. Muito assim... Que eu digo... É... Essencial. É mais para quem tem um... Um Game Cube. É esse aqui ó. Que é tipo aquele outro. Mas é com fio. Para você ligar o Game Cube. Para usar o... O Game Boy Player. Que é aquele acessório que encaixa no Game Cube. Para você jogar jogos de Game Boy. Game Boy Advanced. E você usa... Transforma o Game Boy Advanced em um controle. Praticamente. Para você jogar no Game Cube. E fazer também ter acesso de algum controle dos jogos para o Game Cube. Lá no... O cartucho no Game Cube. É um acessório também... Um pouco complicado para achar. Mas acha. Tanto o Game Boy Player. Quanto... É fácil de achar. É... Se eu achar aqui... Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E também... O quinto e último acessório essencial. É esse adaptador para fone de ouvido. Que só é... Necessário no Game Boy Advanced SP. Pois ele não possui saída de... Fone de ouvido igual o Game Boy Advanced Clássico. Entendeu? Não funciona. Só vai funcionar através do... Desse adaptador. Então... Esse foi o vídeo. Falando sobre os acessórios essenciais do Game Boy Advanced. Beleza. O Game Boy... Do Game Boy Clássico ao Advanced SP. Beleza. É... Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. Compartir o vídeo nas suas redes sociais. Deixar nos comentários o que achou desse vídeo. É... Clicar no sininho para a notificação de novos vídeos. E... Valeu. Fui. E não se esqueça de se inscrever no canal, viu gente. Valeu. Fui. Tchau. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.